Aquilo que nós vamos falar hoje vem também no seguimento daquilo que a comunicação inicial abordou, que é o romper barreiras entre a arqueologia tradicional, a velha arqueologia, e a arqueologia que hoje temos e devemos fazer. E, portanto, ia começar por apresentar-vos duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que hoje se está a fazer, que é construir uma rede de trabalho, uma forma diferente de encarar a arqueologia que já quebrou as barreiras do diretor de escavação, dos arqueólogos, técnicos e assistentes, dentro do mesmo sítio arqueológico. Atualmente as redes sociais já nos permitem criar redes de trabalho em que somos todos pares, em que podemos discutir, pensar aquilo que cada um está a fazer no seu sítio, no seu monumento, no seu trabalho, e que vai de encontro àquilo que foi também a Declaração de Viena de 2009, que tem uma frase que para nós é fundamental, que é o património que faz-nos sentir em casa. Este devia ser, não só algo que nos diz respeito a nós arqueólogos, mas também a todos, porque quem não entende o seu património, quem não entende a sua história, também não é capaz de se projetar para uma forma diferente de encarar a geografia onde está, a sociedade onde se desenvolve. E, basicamente, aquilo que foi a Declaração de Viena, que já foi há seis anos atrás, acreditamos nós que caiu um bocadinho nas esferas académicas, e o público, a maior parte do público, de certeza que desconhece que estes princípios já ficaram estabelecidos já há seis anos atrás, ou outras declarações relacionadas com o património. Têm tentado aproximar o património, o monumento, o sítio arqueológico da comunidade, e do usufruto da comunidade, e nós ainda hoje continuamos a deparar-nos com esse tipo de barreiras. E, portanto, acho que tenho que admitir que, não sendo uma das carolas, como falou a Cira, mas porque lido com o património e com a necessidade de apresentar o património a diferentes públicos, que reconheço que cada vez mais é necessário ver na virtualização do património uma forma, um veículo eficaz de divulgação do património, e também de valorização do património, porque o que não é conhecido não é valorizado, e, portanto, não é protegido, não é conservado, e, a partir do momento em que as pessoas conheçam o património, a comunidade é a primeira e a última a querer zelar pelo seu património. Assim o conheça, e assim se identifique com ele. E, portanto, as novas tecnologias, os recursos open source que nos últimos anos têm permitido acelerar este processo de arqueologia virtual são, de facto, imprescindíveis para valorizar o património, mas também não são para usar só na parte final, só depois de estar a escavação feita e o trabalho à partida todo realizado. E é isso que também hoje pretendemos mostrar. pode e deve ser uma ferramenta ao longo do processo de investigação, porque nos obriga a colocar questões que podem moldar a interpretação que vamos dar a esse sítio e não obrigar-nos a corrigir à posteriori aquilo que já dissemos acerca desse mesmo sítio. E, para não me alongar mais, acho que este emaranhado de palavras, que hoje são palavras soltas, espero que no final do dia de hoje, no final do dia de amanhã, toda a gente consiga daqui fazer um belo texto acerca do que foi este simpósio e do que é o nosso trabalho enquanto arqueólogos, enquanto técnicos de património, na promoção deste mesmo património. Passo então agora ao João, que é a parte mais prática da dupla. Olá a todos. Eu vou começar por falar sobre a fotogrametria digital, que foi aquilo que nos trouxe aqui hoje. Faço aqui uma breve definição do que é a fotogrametria digital. Consiste em gerar modelos tridimensionais a partir de fotografias mediante software específico, que calcula de forma semiautomática os parâmetros do modelo. Esta técnica é usada como técnica auxiliar na arqueologia, na vertente da arqueologia virtual, que é aquilo que temos estado aqui a falar, que recorre das técnicas de informática e da geomática para o estudo de evidências arqueológicas móveis ou imóveis e permite uma aproximação totalmente científica dos restos materiais do passado. Isto é uma pequena apresentação do que é a fotogrametria e para vos demonstrar qual o seu contributo para a democratização do património. Vou usar chaves como caso de estudo. E vou-vos falar de três vertentes. O meu património musealizado. Temos aqui uma fotografia do Museu de Chaves, em que a fotogrametria, como podem ver no museu, tem as peças dispostas. Temos ali assinaladas as peças que nós vamos falar, que nós vamos referir aqui. E vou-vos dizer como é que a fotogrametria pode ser usada no âmbito do património que já se encontra musealizado. Vai-nos permitir uma interpretação e reconstituição dos artefactos. Vai-nos permitir um registro rigoroso do espólio. E vai-nos dar uma base de trabalho para fazermos uma melhor valorização e divulgação do passado da cidade. Desta forma, passamos para uma das peças que está identificada como a falera de bronze, identificada no largo da Ferreira Caetano, de cronologia abaixo imperial. Esta peça está exposta, como vêem na fotografia. É uma peça bastante interessante. No entanto, a interpretação tem-nos deixado algumas dúvidas. Como é que seria esta peça usada? Através da fotogrametria, poderemos demonstrar, depois gerar o modelo fotogramétrico, como é que ela poderia ser usada? Tem sido aceito, mais ou menos, que ela seria usada como arraios de um cavalo, como podemos ver na imagem em baixo. No entanto, quando colocada no modelo fotogramétrico, percebemos que esta peça parece-nos extremamente pequena para ser usada para isto. Outra interpretação é que ela seria como ornamentação dos próprios soldados romanos, como podemos ver em cima. A fotogrametria permite-nos fazer estes ensaios, com base do levantamento rigoroso deste trabalho, desta peça, ir ensaiando várias formas e ver qual delas poderá ser a mais compreensível e a melhor. Outra das valências ainda dentro do património musealizado é este balsamário em bronze, que é um busto dentino, identificado no lar do plurinho, de cronologia autoimperial. Como podem ver na fotografia, também está musealizado, encontra-se musealizado neste aspecto. E a fotogrametria e depois a arqueologia virtual podem-nos permitir fazer uma reconstituição virtual. Eu vou mostrar aqui. Através destas novas tecnologias vamos poder ver e chegar mais próximo do que teria sido esta peça. Por vezes não é compreensível, olhando para a peça em exposição, saber qual a sua função e quais são os seus elementos constituintes. Aqui fazemos um pequeno ensaio. Levantamento fotogramétrico. Da peça, encontra-se... Está texturizado. E depois temos aqui um ensaio de como seria a peça. Podemos ver que teria um pé, teria uma base, teria uma tampa, provavelmente que teria uma decoração como o cabelo do próprio Mantino. Levaria umas argolas onde prenderia aqui uma asa que nós aqui ainda não temos. Mas isto é uma outra forma de demonstrar como seria a peça e qual o seu objetivo. Ela levaria aqui bálsamos ou perfumes para o uso em termos, em casas particulares. Podem ver como é que se encontra a peça e como seria um restauro. Outra das peças é também um cerne de bronze. Também identificado a um largo plurinho. Sabemos que é de cronologia romana. Há pouca informação sobre esta peça. Aliás, como estas três peças que mostramos são achados fortuitos na cidade e também, como podemos ver, a peça encontra-se apenas assim, não é? E através da virtualização desta peça vamos poder ver que ela é um pouco mais do que isso. Isto é um trabalho ainda em progresso, ainda estamos a trabalhar. Mas com isto houve alguns resultados. Geralmente, quando chegamos ao museu, vimos isto, vimos a peça. Agora, é uma lucerna? Sim, seria. Mas é uma lucerna que tem um pé. Tem aqui o que poderia ter sido uma argola para segurar. Todos estes dados, apesar de só com a peça, são impossíveis de ver no local. Com isto, podemos também fazer o seu desenho e o seu registro mais completo e mais detalhado, coisa que ainda não estaria. Como pode ver, a fotogrametria e a arqueologia virtual vão nos permitir compreender e divulgar melhor as nossas peças e o nosso material em contexto de património musealizado. passamos ao uso da investigação em curso. Em Chaves, foi feito, decorre ainda, uma investigação da escavação das termas medicinais de aquaflávia. Podemos mostrar aqui uma planta do que apareceu. é um grande complexo balneário de termos medicinais de grande importância e um grande estado de conservação identificado em Chaves. Foram feitos alguns ensaios e alguns trabalhos em relação à arqueologia virtual. Isto seria a planta projetada do balneário. Como é que seria? Teremos aqui os vestígios existentes e a projeção de método tradicional. O que fizemos foi... A aplicação da fotogrametria teve como objetivos principais a agilização do registro arqueológico de grandes áreas em contexto de obra. Era aquilo que falava a Patrícia. Todo um processo que se vai realizando ao longo, não só depois das escavações feitas, mas ao longo da escavação. E que resultou em um apoio ao processo de investigação em curso e transformou-se numa base de trabalho para a reconstrução tridimensional do edifício termal e do espólio exumado. É o processo da fotogrametria, o levantamento fotogramétrico, alinhamento e criação de nuvens de pontos através de fotografias, a criação da geometria, a criação das texturas fotorrealistas e depois temos como resultado o nosso modelo fotogramétrico que vai servir de base às nossas interpretações. Este é o resultado do levantamento fotogramétrico e isto é referente à piscina C, a uma das dez piscinas do balneário, o Complexo Termal, podemos ver aqui várias fases, muros mais antigos e várias fases do balneário. Isto apenas a uma das piscinas. Ora, esta base de trabalho, como disse, este levantamento fotogramétrico vai-nos permitir fazer, vai-nos destruir base de trabalho. Para isso fizemos uma proposta de reconstrução da piscina C e a primeira fase, partindo do levantamento fotogramétrico com a junção do registro normal de uma intervenção, essa junção vai-nos permitir fazer uma primeira interpretação de como seria o nosso balneário. Podem ver, no fundo, o levantamento normal, a junção da fotogrametria, podemos ver aqui, e com isto fizemos uma projeção do que seria as termos medicinais de Chaves, diz a sua primeira fase. com um abobo dado, na primeira fase, aqui seria a piscina A, e de como seria parte da piscina C ao entrar na piscina, o que veríamos seria algo semelhante a isto. Aqui foram identificados de chuleira, longa ou semipedala, que configuraria uma aboba, aquilo que precisamos terá sido a primeira fase uma cobertura abobadada. Como podem ver, aqui ainda resta na reconstituição parte da abóbada. Esta piscina era bastante interessante, dado que durante a sua escalação identificamos quando há o derrubo da abóbada que o derrubo que se encontrava dentro da piscina não era de abóbada, de material atrício configurante uma abóbada, mas sim de um telhado. O que nos leva a que teria uma segunda fase, provavelmente depois da derrubo das abóbadas principais, que nos permitiu reconstituir o que seria. Vocês vão ver alguma diferença entre a primeira proposta em planta e a reconstituição virtual. Pois só com a reconstituição virtual apercebemos de alguns não diria erros, mas algumas coisas que não seriam tão seriam como julgaríamos, pois ao reconstituir virtualmente apercebemos-nos que não fariam sentido em termos de construtivos. Então, na segunda fase propomos um telheiro, um telhado com o inbrax e as tegolas e a madeira do telhado. Nesta fase, uma fase posterior, teria este o aspecto ainda que conservariam os muros, parte dos muros e que terá sido depois reconstruído o telhado da piscina. Eu não referi anteriormente, mas nós sabemos que estas termas eram de século terceiro, que a certa altura, volta ao século quarto, terá havido uma ruína da abóbada. A abóbada terá ruído, preservando-se perfeitamente dentro desta piscina. Nesta segunda fase, terá havido uma limpeza, julgamos nós uma limpeza desta piscina C e provavelmente desta piscina B, que mostrei mais à frente, que terá então, nessa fase posterior, terá uma cobertura diferente, que será esta piscina C, que terá sido entelhado, provavelmente uma questão de custos, terá sido desimpedida apenas esta e em termos construtivos terá alterado. Outro dos ensaios foi também da piscina B. Isto é uma piscina com 14 metros por 8, com uma particularidade. Aqui é o processo de registro, como podem ver, e depois o modelo, o resultado final. Eu teria aqui o modelo do resultado final, mas vou passar à frente. Nesta piscina B fizemos também uma proposta de reconstituição, onde vamos poder ver como é que seria esta piscina e uma particularidade que ela teria. Esta piscina, como já vos disse, teria 14 metros por 8 e identificamos na escavação estas bases em pedra que provavelmente serviriam para a colocação de traves, como podemos ver aqui, para depois levar uma espécie de soalho. Encontramos aqui uns negativos onde este soalho e estas traves seriam travados para que com a água eles não flutuassem. Isto, porquê esta solução? Nós temos uma nascente termal aqui, mesmo no meio da piscina. A água nasce a cerca de 68 graus. Então, seria provavelmente uma das interpretações que ainda temos vindo a fazer é que será para as pessoas poderem tomar banho andar na piscina sem se queimarem. Uma vez que a água nasce, vai passando por pequenos pontos e quando chega não vai queimar os pés. Esta é uma das interpretações e com a arqueologia virtual conseguimos ver que estas pedras com os sulcos são espaçadas com espaço regular. Quando colocamos estas traves e vamos fazendo a reconstrução percebemos disso e percebemos também que certos entalhes que teríamos na pedra seriam então para levar madeira que iria travar esta piscina esta cobertura. Aqui ainda a reconstrução com a abóbada nesta primeira fase teria a abóbada e queremos que na segunda fase teria sido usada provavelmente sem cobertura. Após antes de chegarmos ao derrubo da abóbada identificamos uma 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 sepultura e também fizemos um ensaio da aplicação da fotogrametria aos polio arqueológico. Esta é uma sepultura de inumação posterior ao derrubo da abóbada onde se encontrou um esqueleto bem conservado. Com base no relatório antropológico aplicamos a técnica de fotogrametria aos estudos de indivíduos nomeadamente do crânio. Daqui mais uma vez o levantamento fotogramético do crânio com as várias fases levantamento da parte superior do crânio da mandíbula e juntamente com o estudo antropológico de Maria Luís Vilhena de Carvalho tiramos dados importantes seria um indivíduo do sexo masculino com a idade compreendida à morte entre os 17 e os 25 anos não muito robusto com uma estatura também não muito elevada apresentava patologias na cavidade oral cáris, tártaro e perda de dentes antemortem teria poucos hábitos de higiene de higiene oral uma vez que o tamanho das cáris para a idade do indivíduo era muito grande com estes dados e com o levantamento fotogramétrico do crânio permitiu-nos fazer dar um rosto ao passado para isso criamos colocamos os marcadores de profundidade com base a indivíduos com esta idade e fomos introduzindo fomos colpindo o nosso indivíduo com base nestes dados todos que tínhamos aqui temos os olhos a musculatura e chegamos a uma cara uma possível cara do nosso romano esta sepultência do século IV e vamos chegar a uma aproximação do que teria sido esta pessoa a fotogrametria e a arqueologia virtual vai nos permitir não só restituir aquilo que seriam os objetos e as estruturas mas também dar cara ao passado restituir um rosto ao passado novas perspetivas de investigação a fotogrametria não serve também para mais coisas uma delas é isto já é na igreja de Nogueira da Montanha uma aldeia perto de Chaves onde fizemos um levantamento fotogramétrico para registro das pinturas murais com a fotogrametria conseguimos obter uma ortofoto como podemos ver aqui e a aplicação de filtros com outros softwares permitiu-nos conseguir visualizar melhor as pinturas e tirar algumas dúvidas do que seria do que teriam qual o significado destas pinturas e quais as representações que lá estavam a ser feitas este é um processo ainda em investigação que este é um dos primeiros resultados outra perspectiva de investigação é referente ao complexo mineiro romano de Três Minas onde foi feito já um levantamento laser scan podemos ver aqui algumas 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 imagens e foi feito também um levantamento fotogramétrico isto serviu para que o levantamento fotogramétrico vem-nos demonstrar aquilo que já sabemos que é a comparação entre o levantamento laser scan e o levantamento fotogramétrico em que o laser scan como sabemos é um software é um trabalho muito caro muito extensivo com aparelhos muito específicos quanto que a fotogrametria tem excelentes resultados muito próximos do 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 laser scan e que para além de ser mais barato é que acaba por ser mais prático e vou-vos demonstrar porquê isto é uma das cortas é isto seria a corta e aqui uma galeria da galeria dos morcegos estas galerias serviriam para para a drenagem da água das minas podem ver aqui o levantamento fotogramétrico aqui mais claro não sei se conseguem ver laser scan e este este seria o levantamento fotogramétrico claro que o levantamento fotogramétrico nestas nestas condições é um pouco difícil dada as condições de iluminação este foi um primeiro ensaio e num primeiro ensaio o resultado é este este seria a galeria total o levantamento fotogramétrico não nos permite ter texturização ou seja temos aqui um emaralhado de pontos e a fotogramétrica vai nos permitir dar uma texturização e como podem ver a colocação e o detalhe é preciso muito preciso quanto ao levantamento fotogramétrico quanto ao levantamento laser scan e com isto para concluir e para terminar e não me alongar mais vou deixar esta frase de Giuliano da Felice de 2012 que o uso das tecnologias digitais encontra as suas motivações mais profundas na perspectiva global de acompanhar o conhecimento durante todo o seu caminho como ferramenta para documentar como suporte de análise como instrumento para imaginar na fase de síntese e só em última instância como meio de comunicação esta última instância que não é a menor mas sim uma parte muito importante para 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 a investigação arqueológica histórica e do património para terminar tenho que agradecer não só a organização também mas a todas as pessoas que foram possíveis que sem elas não seria possível fazer estes trabalhos uma delas é o Pablo a Parísio e o Cícero Moraes também não está aqui connosco mas que nos permitiu que nos ajudou bastante nestes trabalhos obrigado e e pronto agradeço Obrigada.